1984 George Warwell Parte 2 Capítulo 1 Era o meio da manhã, e Winston tinha saído do cubículo para ir ao banheiro. Uma figura solitária vinha na direção dele da outra ponta do corredor, longo e muito iluminado. Tratava-se da moça de cabelo preto. Quatro dias tinham se passado desde a noite em que ele a encontrara ao sair da loja de antiguidades. Viu que o braço direito da moça estava em uma tipoia, imperceptível à distância por ser da mesma cor do macacão. Provavelmente havia comprimido a mão ao girar um dos grandes caleidoscópios em que os argumentos dos romances eram costurados, entre aspas. Um acidente comum no departamento de ficção. Eles estavam a talvez quatro metros de distância, quando a moça tropeçou e caiu quase de cara no chão. Soltou um grito agudo de dor. Devia ter caído bem em cima do braço machucado. Winston parou. A moça via-se posto de joelhos. O rosto assumira um branco amarelado contra o qual a boca se destacava, mais vermelha do que nunca. Os olhos estavam fixos nos dele, com uma expressão de apelo que parecia ser mais de medo que de dor. Uma emoção estranha passou pelo coração de um Winston. À sua frente estava um inimigo tentando matá-lo. À sua frente também estava uma criatura humana, com dores e talvez com um bolso quebrado. Instintivamente avançou para ajudá-la. No momento em que a viu cair sob o braço enfaixado, foi como se sentisse a dor no próprio corpo. — Você se machucou? — Não foi nada. Meu braço. Vou ficar bem num instante. Ela falou como se seu coração vacilasse. Estava nitidamente mais pálida. — Não quebrou nada? — Não, estou bem. Doeu na hora. Foi só isso. A mulher estendeu a mão livre e ele a ajudou a se levantar. Ela havia recuperado um pouco a cor e parecia bem melhor. — Não é nada, repetiu a moça. Só batiu o pulso. — Obrigada, camarada. E com isso ela prosseguiu na direção em que estava indo. Leve, como se não tivesse sido realmente nada. O incidente não poderia ter levado nem meio minuto. Não permitir que sentimentos transparecessem no rosto era um hábito que tinha adquirido a condição de instinto. E, fosse como fosse, os dois encontraram-se bem na frente de uma teletela quando tudo aconteceu. Mesmo assim, pareceu bem difícil não revelar uma surpresa momentânea, pois nos dois ou três segundos durante os quais ele a ajudara, a moça havia deslizado algo para sua mão. Não havia dúvida de que ela fizera isso intencionalmente. Era uma coisa pequena e achatada. Ao passar pela porta do banheiro, ele a transferiu para o bolso e tateou com a ponta dos dedos. Era um pedaço de papel dobrado em um quadrado. Enquanto estava de pé em frente ao urinol, ele conseguiu, mexendo mais um pouco os dedos, desdobrar o papel. Obviamente, deveria haver algum tipo de mensagem escrita nele. Por um instante, um Winston se sentiu tentado a levá-lo para dentro de uma das cabines fechadas e ler imediatamente. Mas isso teria sido muita estupidez, como ele bem sabia. Não havia um lugar onde você pudesse ter mais certeza de que as teletelas o observavam o tempo todo. Ele voltou ao cubículo, sentou, atirou o pedaço de papel casualmente entre outros papéis da mesa, pôs os óculos e puxou a fala-escreve para perto. Cinco minutos, disse a si mesmo. Cinco minutos, pelo menos. Seu coração batia no peito a uma altura assustadora. Felizmente, o trabalho em que estava envolvido era a mera rotina, a retificação de longas listas de números, e não exigia muita atenção. Não importa o que estivesse escrito no papel, com certeza teria algum tipo de significado político. Até onde ele conseguia perceber, havia duas possibilidades. Uma, bem mais provável, era que a moça fosse agente da polícia do pensamento, exatamente como desconfiava. Não podia imaginar porque a polícia do pensamento optaria por entregar suas mensagens daquele jeito. Mas, quem sabe, haveria algum motivo. A mensagem escrita no papel poderia ser uma ameaça ou uma convocação, ou uma ordem para que cometesse suicídio. Algum tipo de armadilha. Mas havia outra possibilidade, muito mais absurda, dando voltas em sua cabeça, embora ele tentasse em vão afastá-la. Que a mensagem realmente não vinha da parte da polícia do pensamento, e sim de algum tipo de organização clandestina. Talvez a irmandade existisse, afinal. Talvez a moça fosse parte dela. Sem dúvida, a ideia era maluca, mas surgira em sua mente no preciso instante em que sentiram o papel na mão. Somente alguns minutos depois, outra explicação, muito mais razoável, ocorreu-lhe. E mesmo agora, embora sua razão lhe dissesse que aquela mensagem provavelmente significava a morte, não acreditava nisso, e a esperança irracional persistia. Seu coração golpeava, e com dificuldade ele evitou que a voz tremesse ao murmurar os novos números na fala escreve. Enrolou o trabalho concluído e o deslizou para dentro do tubo pneumático. Oito minutos haviam se passado. Ajustou os óculos no nariz, suspirou e puxou o próximo lote de trabalho, com um pedaço de papel por cima de tudo. Esticou-o. Por vários segundos, Winston esteve chocado demais até para jogar fora a coisa incriminadora no buraco da memória. E quando jogou, embora conhecesse muito bem os riscos de demonstrar interesse exagerado, não resistiu a ler mais uma vez, apenas para se certificar de que as palavras estavam mesmo ali. Pelo restante da manhã, foi muito difícil trabalhar. Pior do que precisar concentrar a mente em uma série de tarefas medíocres, era a necessidade de esconder sua agitação da teletela. Ele sentia a barriga em chamas. O almoço na cantina abafada, lotada e ruidosa foi um tormento. Esperou ficar um pouco sozinho durante o almoço, mas quis o azar que o imbecil do Parsons se abotelasse a seu lado, o fedor de suor quase superando o cheiro metálico do ensopado, e não parasse de falar sobre os preparativos para a semana do ódio. Estava particularmente animado com a reprodução em papel machê da cabeça do grande irmão, com dois metros de altura, que estava sendo preparada pela tropa dos espiões de sua filha para a ocasião. O irritante era que, em meio à confusão de vozes, Winston mal conseguiu ouvir o que Parsons falava, e por isso precisava pedir a todo momento que ele repetisse alguma observação estúpida. Apenas uma vez captou um olhar da moça, à mesa com outras duas, na ponta mais distante do salão. Ela pareceu não tê-lo visto, e não voltou a olhar naquela direção. A tarde foi mais suportável. Imediatamente após o almoço, chegou um trabalho delicado, difícil, que ia demandar várias horas e exigir que todo o resto fosse posto de lado. Consistia na falsificação de uma série de relatórios sobre a produção de dois anos antes, para jogar em descrédito um proeminente membro do núcleo do partido, que estava sob suspeita. Esse era o tipo de coisa em que o Winston era bom, e por mais de duas horas ele conseguiu expulsar a moça da cabeça. Mas depois a lembrança do rosto dela voltou, junto com um desejo furioso, intolerável, de ficar isolado. Até estar sozinho, seria impossível refletir sobre aquele desdobramento. Era uma das noites em que precisava ir ao centro comunitário. Ele devorou outra refeição insípida na cantina. Correu para o centro. Participou do disparate solene de um grupo de discussão, entre aspas. Jogou duas partidas de tênis de mesa. Entornou vários copos de gin e ficou sentado por meia hora ouvindo uma palestra chamada. Sou sim em relação ao xadrez. Sua alma se contorcia de tédio, mas pela primeira vez não tiveram o impulso de se esquivar da noite no centro. A visão das palavras Eu amo você tinha feito brotar nele o desejo de permanecer vivo e correr riscos miúdos subitamente lhe parecia uma tolice. Somente às 23 horas, quando já estava em casa e na cama, no escuro, a salvo até mesmo da teletela, desde que ficasse em silêncio, ele foi capaz de raciocinar direito. Era um problema físico que precisava ser resolvido. Como entrar em contato com a moça e combinar o encontro, já não levava em conta a possibilidade de que ela estivesse armando algum tipo de armadilha. Sabia que não era isso, por causa da atitude decidida ao lhe entregar o bilhete. Obviamente tinha ficado fora de si de tanto medo e com razão. Tampouco a ideia de recusar a iniciativa dela lhe passou pela cabeça. Apenas cinco noites antes ele havia considerado esmagar o crânio da moça com um paralelepípedo. Mas isso não tinha importância. Pensou em seu jovem corpo nu, como o havia visto em sonhos. Imaginara uma tola como o resto delas. A cabeça feita de mentiras e ódio. O ventre repleto de frieza. Foi dominado por um tipo de febre ante a ideia de que poderia perdê-la. De que o corpo jovem e branco lhe escapasse. O que temia mais que tudo era que a jovem simplesmente desistisse caso ele não entrasse logo em contato. Mas a dificuldade física de um encontro era enorme. Como tentar fazer um movimento no xadrez depois de levar um checkmate. Não importava para onde se virasse. Uma teletela estaria olhando. Na verdade todos os possíveis modos de se comunicar com ela tinham lhe ocorrido cinco minutos após ler o bilhete. Mas agora com o tempo para pensar ele repassou cada um como se dispusesse uma fileira de instrumentos em cima da mesa. Obviamente o tipo de encontro ocorrido naquela manhã não poderia acontecer de novo. Se ela trabalhasse no departamento de registros seria relativamente mais simples. Mas ele tinha apenas uma vaga ideia da localização do departamento de ficção no edifício. E precisaria de um pretexto para ir até lá. Se soubesse onde ela morava e a que hora saia do trabalho poderia manobrar para encontrá-la em algum ponto do caminho. Mas tentar segui-la não era seguro pois significaria vagar à espera na saída do ministério o que certamente seria notado. Quanto a enviar uma carta pelo correio estava fora de questão. Não era segredo que por padrão todas as correspondências eram abertas quando em trânsito. De fato raras pessoas escreviam cartas. Para as poucas mensagens que ocasionalmente era necessário mandar existiam cartões impressos com longas listas de frases e você inutilizava as que não se aplicavam. De toda maneira não sabia o nome da moça que dirá o endereço. Por fim decidiu que o lugar mais seguro era a cantina. Se conseguisse abordá-la sozinha em uma mesa em um lugar no meio do salão não perto demais das teletelas e com um suficiente ruído de conversas ao redor se essas condições perdurassem por digamos 30 segundos seria possível trocar algumas poucas palavras. Por uma semana depois disso a vida foi como um sonho agitado. No dia seguinte ela não apareceu na cantina até que ele já estivesse partindo depois que o apito soou. Talvez tivesse sido transferida para o torno seguinte. Os dois se cruzaram sem trocar olhares no dia seguinte a esse ela esteve na cantina no horário habitual mas com três outras moças e bem abaixo de uma teletela. Depois por três dias péssimos não apareceu. A mente e o corpo dele pareciam acometidos por uma sensibilidade insuportável uma transparência que tornava cada momento cada som, cada contato cada palavra que precisava dizer ou ouvir uma agonia. Mesmo dormindo ele não conseguia escapar por completo da imagem daquela moça. Não tocou no diário durante esses dias. Se algum alívio havia era no trabalho no qual ele às vezes conseguia se esquecer de si mesmo por dez minutos consecutivos. Não havia absolutamente nenhuma pista do que teria acontecido à jovem nem pesquisa que ele pudesse fazer. Ela poderia ter sido vaporizada ou cometido suicídio. Ter sido transferida para a extremidade oposta da oceania. E o pior e mais provável de tudo poderia simplesmente ter mudado de ideia e decidido evitá-lo. No dia seguinte ela reapareceu. O braço já não estava na tipóia. Havia apenas uma tira de esparadrapo em volta do polso. O alívio por vê-la foi tão grande que ele não resistiu a encará-la por vários segundos. No outro dia quase conseguiu falar com ela. Quando entrou na cantina viu-a a uma mesa bem afastada da parede e sozinha. era cedo e o lugar ainda não estava muito cheio. A fila avançou até que o Winston estivesse quase no balcão mas então parou por cerca de dois minutos porque alguém mais à frente reclamou por não ter recebido seu tablete de sacarina. A moça ainda estava sozinha quando o Winston garantiu sua bandeja e começou a se dirigir à mesa. Andou casualmente naquela direção os olhos vasculhando um lugar em alguma mesa atrás dela. A distância entre eles era de talvez três metros mas dois segundos bastariam. Então uma voz atrás dele chamou Smith Winston fingiu não ouvir Smith repetiu a voz mais alto era inútil ele se virou um jovem loiro de rosto abobado chamado Wilshire que mal conhecia convidava-o com um sorriso a ocupar um lugar vago em sua mesa. Não era seguro recusar depois de ter sido reconhecido ele não poderia sentar-se a uma mesa com uma moça desacompanhada seria chamativo demais. Então sentou-se com um sorriso afável o rosto loiro e bobo se iluminou em reação. Winston teve uma alucinação de si mesmo enfiando uma picareta bem no meio dele. A mesa da moça foi preenchida alguns minutos mais tarde. Ela porém devia tê-lo visto andando em sua direção e talvez captado a dica. No dia seguinte Winston tomou cuidado de chegar cedo e como previsto viu-a a uma mesa mais ou menos no mesmo lugar e de novo sozinha. A pessoa imediatamente à frente dele na fila era um homem pequeno de movimentos ágeis semelhante a um besouro com um rosto achatado e olhos miúdos e desconfiados. Quando Winston se afastou do balcão levando sua bandeja viu que o homenzinho ia diretamente para a mesa da moça. Suas esperanças sumiram de novo. Havia um lugar vago em uma mesa mais além mas algo na aparência do homenzinho indicava que ele valorizava o próprio conforto suficiente para escolher a mais vazia entre as duas mesas. Com o coração gelado Winston avançou. Era inútil a menos que conseguisse estar sozinho com a moça. Nesse momento houve um imenso estrondo. O homenzinho estava caído de quatro. A bandeja tinha voado. Dois rios de sopa e café escorriam pelo chão. Ele se pôs de pé lançando um olhar maligno para Winston evidentemente suspeitando que o tinha feito tropeçar. Mas estava tudo bem. Cinco segundos depois com o coração aos pulos Winston estava sentado à mesa da moça. não olhou para ela. Tirou os itens da bandeja e prontamente começou a comer. Era da maior importância falar logo antes que alguém mais chegasse. Mas agora um medo terrível o havia dominado. Uma semana tinha se passado desde que ela o abordara pela primeira vez. Na certa mudara de ideia. era impossível que aquele romance terminasse bem. Tais coisas não aconteciam na vida real. Ele teria desistido totalmente de falar se nesse momento não tivesse visto Ampleforth o poeta das orelhas peludas cocheando o hesitante pelo salão com uma bandeja procurando um lugar. A sua maneira vaga Ampleforth simpatizava com Winston e certamente se sentaria à mesa dele se o visse. Havia talvez um minuto para agir. Tanto Winston quanto a moça comiam com dedicação um guisado ralo na verdade uma sopa de feijão branco. Em um murmúrio baixo Winston começou a falar. Nenhum dos dois olhou para cima. Com diligência punham na boca colheradas da coisa aguada e entre as colheradas trocaram as poucas palavras necessárias em tom de voz muito baixo. A que horas você sai do trabalho? 18h30 Onde podemos nos encontrar? Praça Vitória perto do monumento É cheio de teletelas Não faz mal se tiver uma multidão Algum sinal? Não Mas não chegue perto até me ver no meio de muita gente E não me olhe só fique perto de mim A que hora? Às 19h? Tá bom Ampleforth não tinha visto Winston e foi se sentar em outra mesa A moça terminou o almoço e rapidamente partiu enquanto Winston ficou para fumar um cigarro Não falaram mais e não olharam um para o outro Na medida em que isso era possível para duas pessoas sentadas frente a frente na mesma mesa Winston estava na Praça Vitória antes do horário marcado Perambulou em volta da base da enorme coluna canelada no alto da qual uma estátua do grande irmão mirava o sol na direção dos céus onde derrotaram os aviões da Eurásia tinham sido os aviões da Lestasia alguns anos antes na batalha da faixa aérea 1 na rua em frente havia uma estátua de um homem em um cavalo que supostamente devia representar Oliver Cromwell cinco minutos depois da hora a moça ainda não tinha aparecido de novo um medo terrível tomou conta de Winston ela não apareceria mudara de ideia ele subiu devagar ao lado norte da praça e obteve uma espécie de prêmio de consolação ao identificar a igreja de São Martinho aquela cujos sinos quando repicavam entoavam abre aspas passe pra cá um dinheirinho fecha aspas então localizou a moça parada na base do monumento lendo ou fingindo ler um cartaz que subia em espiral pela coluna não era seguro se aproximar até que mais pessoas se juntassem havia teletelas em todas as faces do frontão mas nesse momento houve um som de gritos e um zunido de veículos pesados em algum ponto à esquerda de repente parecia que todos cruzavam a praça correndo a moça desviou com agilidade dos leões da base do monumento e se juntou à corrida Winston foi atrás enquanto corria captou certas observações gritadas que diziam que prisioneiros eurasianos estavam passando uma massa densa de pessoas já ocupava a face sul da praça Winston normalmente o tipo de pessoa que está sempre fora de qualquer tipo de confusão abriu caminho empurrando golpeando e se contorcendo até o centro da multidão logo ficou a um braço de distância da moça mas a passagem estava bloqueada por um proleta enorme e uma mulher quase igual que pareciam formar um muro intransponível Winston se espremeu de lado e com uma investida violenta conseguiu enfiar o ombro entre eles por um momento sentiu como se suas entranhas estivessem sendo esmagadas até virarem polpa entre os dois quadris musculosos mas afinal atravessou suando um pouco postou-se perto da moça estavam ombro a ombro ambos olhando fixamente para a frente uma longa fila de caminhões com guardas de expressão pétrea armados de submetralhadoras e em posição de sentido em cada canto vinha passando lentamente pela rua dentro pequenos homens amarelos em uniformes verdes esfarrapados estavam de cócoras muito espremidos os rostos mongóis tristes olhavam para fora pelas laterais dos caminhões com absoluta indiferença ocasionalmente quando um caminhão dava um solavanco ouvia-se um clangor metálico todos os prisioneiros usavam algemas de tornozelo caminhão após caminhão os rostos tristes passavam Winston sabia que eles se encontravam lá mas só os enxergava de modo intermitente o ombro da moça e seu braço até o cotovelo estavam pressionados contra os dele a bochecha feminina estava quase perto o suficiente para que Winston sentisse seu calor ela assumiu o comando da situação como tinha feito na cantina começou a falar na mesma voz inexpressiva de antes mal mexendo os lábios um mero murmúrio facilmente diluído no barulho de vozes e no estrondo dos caminhões consegue me ouvir? sim consegue folgar no domingo à tarde? sim então escute com atenção vai precisar se lembrar disso vá à estação Paddington com uma espécie de precisão militar que o assombrou a jovem delineou a rota que ele deveria seguir uma viagem de meia hora de trem virar à esquerda na saída da estação andar dois quilômetros pela estrada um portão com a barra superior faltando um caminho atravessando um campo uma alameda de grama alta uma trilha entre arbustos uma árvore morta coberta de musgo era como se ela tivesse um mapa dentro da cabeça consegue memorizar tudo isso? ela murmurou afinal sim você vira à esquerda depois à direita depois à esquerda de novo e o portão não tem a barra de cima sim a que hora? umas 15 talvez você precise esperar vou por outro caminho tem certeza de que se lembra de tudo? sim então agora se afacha o mais rápido possível ela não precisava ter dito isso mas ali entretanto os dois não tinham como se desvencilhar da multidão os caminhões seguiam passando devagar as pessoas continuavam insaciavelmente boquiabertas no início ouviram-se umas poucas vaias e assovios mas partiam apenas dos membros do partido e logo pararam a emoção predominante era simples curiosidade estrangeiros fossem da Eurásia ou da Alestásia era um tipo de animal raro literalmente nunca se via um deles a não ser na condição de prisioneiros e mesmo assim nunca se tinha deles mais do que um vislumbre momentâneo tão pouco se sabia o que era feito deles a parte dos poucos enforcados como criminosos de guerra os demais simplesmente desapareciam provavelmente em campos de trabalhos forçados os rostos mongóis redondos tinham cedido lugar a rostos de um tipo mais europeu sujos barbudos e exaustos sobre as maçãs do rosto esfoladas olhos encaravam os de Winston algumas vezes com estranha intensidade e depois sumiam o comboio chegava ao fim no último caminhão ele viu um homem de bastante idade o rosto uma maçaroca de pelos grisalhos de pé muito impertigado pulsos cruzados a frente como se estivesse acostumado a tê-los amarrados estava quase na hora de um Winston e a moça se separarem mas no último instante enquanto a multidão ainda o cercava a mão dela procurou a dele e deu um aperto rápido não poderia ter durado nem 10 segundos e no entanto pareceu que por muito tempo as mãos estiveram entrelaçadas ele ele teve ele teve tempo de aprender cada detalhe da mão da jovem explorou os dedos longos as unhas pontudas a palma de trabalhadora com sua fila de calosidades a suavidade da pele junto ao pulso apenas por tê-la sentido ele a reconheceria só de olhar no mesmo instante ocorreu-lhe não saber de que cor eram os olhos da moça provavelmente castanhos mas pessoas de cabelos pretos às vezes tinham olhos azuis virar a cabeça e olhar para ela teria sido insano demais de mãos dadas invisíveis entre a multidão de corpos eles olhavam fixamente para a frente e em vez de olhos da moça os do prisioneiro idoso miravam tristemente os de Winston em meio a confusão de pelos os do os do os do os do